Alunos, bom dia, professor! Tudo certo com vocês? Sim, tudo certo! O que vocês acham que tem? Eu não sei, professor. Prova! Isso mesmo, Giga! E hoje a prova é de geografia e vai ser em duplas. Mas eu vou sortear as duplas. Mas a prova vai ser de biomas brasileiros. Bem, a gente vai sortear agora. Vem, gente. Pode sortear pra gente? Ok, deixa eu ver. A primeira dupla que vai fazer, ó... É a Bluey e o Beto. Agora, a próxima dupla... Deixa eu ver aqui. É Tracy e Trissa. Ei, por que me chamam desse nome? Ah, meu amorzinho. Bem, a próxima dupla vai ser o Dilofo e o Chomp. Ah, Chomp é o meu nome, pois eu sou um devorador de alimentos. Inclusive, ó, Chomp, se você come demais, tem que fazer uma emagrecida. Mas eu sou magro. É verdade. Para de falta de educação. Bem, a próxima dupla que iremos ver aqui vai ser Limbo e Touro. Isso aí, amigão. Ele fez isso por nossa amizade. Eu fiz isso pela amizade de vocês, sim. Mas na próxima vai ser bem pior. Ai não, eu tenho uma do ex-professor Eu também A próxima dupla Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir o bilhete A próxima dupla Vai ser Seratimo e Proto Ah não O aluno que eu tenho mais medo Eita, você vai ser meu anjo E a próxima dupla Mais importante das amizades Vai ser Giganot, Salubé e Espino Nossa amizade Não vai sair em vão Bem Essas vão ser as duplas Agora na próxima aula A gente vai fazer Essa atividade Na parte 2 Ok professor E isso vai acontecer Só na parte 2 Tá galera Tchau Tchau E aí